ver isso de perto. O Ministério Público é uma instituição honrada, assim como o Judiciário. Porém, tem alguns membros que agem como se fossem advogados do PSDB. Agem como se fossem advogados do João Dória, do Duarte Nogueira. E agiam assim também quando a Darcy Vera reinava com essas terras. É muito fácil pra falar, fique em casa, mas quando a geladeira estiver vazia, a pessoa não tiver o que comer, ela não vai ficar esperando o filho dela morrer de fome. Obrigado.